Hoje em dia começa com as músicas pelo motorista do carro onde estava uma mulher boliviana que morreu após uma batida no centro de São Paulo. Segundo a polícia, eles estavam em uma festa antes do acidente e dentro do veículo foram encontradas várias latas de cerveja. A nossa repórter Samara Bastos traz agora mais informações ao vivo pra gente como é que aconteceu esse acidente. Samara, um bom dia pra você. Oi César, bom dia pra você também. Olha, uma combinação que a gente sabe que não dá certo, né? Bebida e direção e foi exatamente isso que aconteceu. O motorista perdeu o controle e acabou batendo então em carros que estavam estacionados. Testemunhas que moram na rua e ouviram esse acidente contaram que o impacto foi tão forte que na batida o veículo ainda arrastou mais quatro carros. Tinham seis pessoas dentro desse carro, inclusive uma delas era essa mulher de 38 anos, de origem boliviana, que ficou presa nas ferragens. Ela foi socorrida pelos bombeiros, mas infelizmente morreu no local, morreu no hospital. Uma testemunha que estava dentro do carro e que também ficou ferida contou aos policiais que eles estavam entre amigos em uma festa. Na saída eles chegaram até cotar uma corrida com o motorista de aplicativo, mas decidiram pagar esse rapaz pra levá-los em casa. Uma espécie de carona paga. Outras testemunhas, as que moram ali na rua e que ouviram então esse acidente, também contaram aos policiais que esse motorista estava visivelmente embriagado. Que logo após a batida ele desceu do carro, mal conseguia ficar em pé, mas saiu andando. Ele fugiu pela rua ali, deixou então os colegas, o pessoal da carona ali feridos e também essa mulher que estava presa nas ferragens. A polícia encontrou diversas latas de cervejas, tanto dentro do carro quanto na rua. Então pra gente ter uma ideia de quanto essa turma poderia estar ali embriagada. Mas a polícia já tem dados suficientes pra localizar esse motorista. Inclusive foi encontrado dentro do carro o celular que seria então desse motorista irresponsável. Voltamos ao estúdio do Hoje em Dia. Obrigado pelas informações, Samara. Um ótimo dia pra você. A Samara trouxe todos os detalhes, a imagem realmente mostra que a batida é muito, mas muito forte.